A gente então vai ver o vídeo em que eu falo sobre o Resident Evil 2 Remake na época. Para vocês terem uma ideia, esse vídeo saiu no dia 4 anos atrás, dia 30 de janeiro de 2019. E é um vídeo onde eu falo o que eu achei do 2 Remake. O jogo saiu dia 25 de janeiro, dia 30 de janeiro eu lancei esse vídeo. Eu acho que eu gravei e lancei no mesmo dia, gravei num dia e lancei no outro. E a gente vai assistir a Moni do passado e aí vocês vão me dizer se eu mereço ser inocentada ou não, se o tempo me inocentou ou se vocês continuam me odiando, tá? Tá, tá tudo em 1080p, tá tudo certo, então vamos lá. Olha a antiga vinheta, cara. A antiga vinheta do canal foi um antigo apoiador que fez. Espero que não esteja muito alto o som. Olá pessoal, estamos começando mais um vlog aqui no Resident Evil Database. E o assunto, claro, não poderia ser outro, que é o assunto do momento, que é Resident Evil 2 Remake. Primeiro de tudo, gente, eu preciso comentar que meu cabelo tá muito amarelo, eu não usava batizador. E, nossa, isso aqui foi no antigo apartamento, tá vendo? É uma... era uma estante só e os bonecos estavam dentro da caixa ainda. Ai, mano, vamos lá. E eu não quero nem fazer muita edição nesse vídeo, né? Ele é mais um esclarecimento, talvez. Talvez para um desabafo. Um desabafo? Talvez eu acho que não é desabafo, é mais para esclarecimento, acredito eu. Tá, eu vou pausando aqui no... Eu acho importante, primeiro, lembrar que eu fiz duas análises sobre o Resident Evil 2 Remake. Eu fiz uma análise sem spoilers e uma análise com spoilers. Meu Deus, meia hora de vídeo. Eu vou deixar os dois links na descrição pra que vocês assistam. E, assim, eu reitero que Resident Evil 2 Remake, ele é um jogo muito bom. Ele é um jogo muito bom. Eu vou repetir mais uma vez. Ele é um jogo muito bom. Resident Evil 2 Remake, ele é muito bom. Mais? Vem o mais. Vai vir o mais aí. Resident Evil 2 Remake, ele é muito bom, mas... Ele, tecnicamente, ele é perfeito. Ele é muito incrível. A R-Engine é uma tecnologia maravilhosa, que acaba com vontade de parabéns em relação a ela. E eu acho que... Apesar de tudo, o jogo é muito bom. A jogabilidade dele é excelente. Você tem vontade de continuar jogando e fazendo as coisas. Ele não é maçante nem nada. Ele se tornou um pouco. Ai, gente, desculpa. Preciso falar. Assim, eu tô com saudade desse cabelo, gente. Eu tô olhando o cabelo e eu tô com muita saudade do meu cabelo. É... Tá, vamos lá. Gente, é... Ele fica amassante pra mim depois da delegacia. Aí ele volta a melhorar no laboratório. Enfim. Traz uma verdadeira experiência de survival, que era uma coisa que tava faltando na série. E realmente, ele é um verdadeiro Resident Evil. Porém... Ai, lá vem. Eu vou reiterar aqui que ele tem problema, sim, na narrativa dele, na história. Né? E eu falei sobre isso na análise com spoilers. E, ao longo desses dias, eu venho conversando bastante com a comunidade sobre isso, né? Com a fanbase de Resident Evil. Eu arrumei tanta briga. Me arrependo. Assim, não é que arrumei briga, tá? Mas... Eu falava, daí as pessoas iam lá e rebatiam e... E aí eu... Enfim. Ah, é uma briga, né? Querendo ou não, é... É uma briga, né? E... Muitas pessoas com quem eu converso... É... Falaram coisas, assim, pra mim... Em relação a esses... Esses problemas na narrativa, né? E falaram que não gostaram, que ficaram um pouco decepcionadas. Tudo zelorinhas igual eu. Tudo zelorinha igual eu. Que reclamaram da narrativa, tá? Não era o VS Black. Deixar claro. VS Black é inocente, gente. Tá bom? Tá? Então vamos continuar aqui. E perguntaram se... Pô, eu tô errado de tá me sentindo dessa forma. Tipo, é muito ruim tá com essa sensação. Porque tá todo mundo elogiando muito o Resident Evil 2 Remake. E assim, eu tô vendo uns comportamentos na comunidade de Resident Evil que... Eu não esperava ver. Porque assim, a comunidade de Resident Evil sempre foi muito preocupada com a narrativa. Com a história, com o lore de Resident Evil. Isso é verdade. Principalmente a Fanbase Internacional. A Fanbase Internacional, gente. Muita coisa que eu sei do lore hoje, eu aprendi com a Fanbase Internacional. Assim, de tipo... Os caras antigamente pegavam, assim, guias super obscuros em japonês. Na época que não tinha nem Google Tradutor. E a galera, tipo assim, pagava tradutor de japonês pra ter aquele material traduzido. Então assim, muita coisa que eu aprendi de lore foi com a Fanbase Internacional. E eu acho que o 2 Remake foi um ponto de virada nesse sentido. Porque quando eu comecei a reclamar, era uma galera que tipo... Ah, tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem. Tipo, ah não. O que importa é que o jogo é bom, sabe? E com o Resident Evil 2 Remake, eu tô vendo que muita gente tá tipo... Ah, deixa isso pra lá. O importante é que o jogo tá muito bom. E eu acho que não é bem por aí que a gente tem que ir. Principalmente por quê? Porque geralmente, a menos que a Capcom vire e fale assim pra gente. Olha gente, esse Remake, a história dele não conta pra absolutamente nada. O correto é a história lá de 1998, a original. Essa sim é a história que vocês tem que levar no canon da história. Da cronologia da trama. Gente, eu não tô tancando a Moni do passado. Eu vou pôr em 1.25, tá? Que é isso. Não, é isso que eu tô pisando em ovos no vídeo. Mas, é... Na verdade, a gente sabe que o Peter Fabiano falou que os dois jogos são canônicos ao mesmo tempo, né? Que tudo é canônico. O 2, o 3 Remake, o 2 e o 3 Clássico. Mas isso não vai acontecer. Porque assim, geralmente, o Remake substitui o original. Foi assim que o Resident Evil 1 Remake. Que, na verdade, ele é o clássico e vai além. Ele é extremamente fiel ao clássico. Eu bati no microfone. E ele vai além acrescentando coisas que eles não acrescentaram na época no clássico. Porque eles acharam que ia complicar muito a história. Que aí não ia vender o jogo. E aí eles colocaram nesse Remake, né? Que foi lançado em 2002. E o Resident Evil 2 Remake... Eu acho que todo mundo tava esperando que fosse acontecer a mesma coisa. E não aconteceu. E ao mesmo tempo, eu acho que as pessoas querem tanto aceitar que esse Remake ele é perfeito. E que era a coisa que elas mais estavam esperando. Que elas não querem, tipo, ver que tem problemas. E aí? E aí? O Kaique falou, essa Amônia ainda não separava as linhas do tempo. Não, eu não separava as linhas do tempo. Eu achava que o 2 Remake ia substituir o original. Porque o 1 Remake fez isso, né? Elas tão, tipo, assim... Ah, eu nunca fui de ligar muito pra história, cara. Não, eu já vi pessoas que ligam pra história falando agora que não ligam pra história. Passando pano. Pra esse problema da narrativa do Resident Evil 2 Remake. Resident Evil 2 Remake... Desculpa. Desculpa a forma como eu vou falar, gente. Mas a parte de história dele... Ficou, tipo, digna de resumo de Chronicles. Resumo de Chronicles é melhor. Isso não é verdade. Resumo de Chronicles é melhor. Porque resumo de Chronicles... É o ponto de vista do narrador. Que não necessariamente estava lá. Eu não sei como falar de outra forma. O jogo, ele é muito bom. As cutscenes são muito bonitas. A parte toda de drama é muito emocionante. Tem várias cenas extremamente emocionais ali e tudo mais. Mas, mesmo assim... Mesmo assim... Ele tem problemas, né? Ele tem inconsistências que... Que eu acho que a Capcom tinha a oportunidade perfeita pra corrigir alguns furos de roteiro, né? Eu sempre falo assim... O Resident Evil 2 clássico, ele sempre foi um jogo muito bom. Com uma história redondinha. Tanto que eles contrataram um novelista pra fazer. Que é o Noborosuji Mura. Que faleceu em 2005. O Eduardo... Não, o César falou... Essa Moni ainda não conhecia o 3 Remake. Cara, é... Nossa. Cara, quanta coisa eu já passei com Resident Evil, cara. Nossa. No 1, não. No 1, ele não participou. Mas o que ele fez? Ele pegou a história do 1 e colocou ligações pro 2. Ele criou pontes, né? Tipo, a Ada ser namorada do John. Se passar, né? Por namorada do John. A Clérsia, irmã do protagonista do primeiro jogo. O Sujimura criou essas pontes. E tornou a história de Resident Evil muito mais profunda. Tanto que ele fez depois dos jogos seguintes. Do Code Verônica. Que, cara, é um jogo muito maravilhoso. É o meu terceiro jogo favorito, né? E hoje tem gente que dá hate no Code Verônica. Antigamente, o Code Verônica era... Incrível. Hoje, do nada... Do nada... Absolutamente do nada... Tem gente que... Xinga o Code Verônica. Que fala que o jogo é nada a ver e não sei o que lá. Mas tá bom. O 2 é meu segundo jogo favorito. Perdendo pro remake do 1. Que, na verdade, é o 1 completo, né? Digamos assim. É a versão completa do 1, né? Da história do 1. E eu fiquei muito triste de ver... Rapidinho, só sobre o meu Resident Evil favorito. O remake... Eu gosto mais do clássico, né? Mas o remake tá ali junto, tá? No pódio. Porque ele é o remake do clássico, né? Mas eu amo clássico, gente. O clássico é meu neném. É que eles tinham tantas oportunidades de ampliar essa história. De mostrar as coisas diferentes, né? Tanta coisa que a gente especulou, né? Nos hangouts que a gente fez aqui no canal. Ou em lives que a gente conversava. Eu mesma me deslumbrei muito. E sim, apesar de eu sempre ter batido na tecla. De ter falado, olha, gente. Eu acho que remake desnecessário não precisa. Não precisa. O 2 é bom. Deixa do jeito que tá. E toda vez que sai o remake, eu vou fazer desnecessário. Não, não. Eu parei no 4 remake. Falei, ah, e tanto faz, mano. Caguei o que vier mais joga, não é? Não é verdade? Não, no 4 remake eu já tava mais conformada, não tava? Eu já tava de boa. Já tava tipo, ah, o que vier mais joga, sabe? Sobre as chances perdidas. Eu ainda acho. Por exemplo, eu acho que podia ter tido uma interação da Ada com a Claire. Podia ter tido interação do Irons com o Leon. E não teve. Aliás, né? A gente tem 50% só do Resident Evil 2 original no 2 remake. Né? Né? Vamos lá. Vamos seguir em frente com a história. Faz o Resident Evil 8, Revelations 3. Mostra o que tá pendente na história. E aí sempre todo mundo falava, ah, não, eu quero o remake do 2. Não sei o que. E aí eu mesmo me deslumbrei com o que eu via, né? Eu falava, não, nossa, que legal, né? Pô, que bom, né? Já que vamos fazer o remake, que bom. E até o pessoal falava, não, vai ser gote, não sei o que. Cara, eu me deslumbrei pra caramba. Claro que eu me deslumbrei. Eu sou fã, porra. Sabe? Tipo, eu sou fã do bagulho. É óbvio que eu fico hypada, sabe? Eu só não fiquei pra usar o Umbrella Corpse. Mas, pô, Resident Evil 2 remake teve um puta trailer na E3, sabe? Quando eu vi aquele trailer, eu falei, rapaz, rapaz, vem muito aí, sabe? Claro que a gente se desluma, a gente é fã, pô, do negócio. Com a possibilidade de um Resident Evil ser gote, né? Game of the Year, né? Jogo do ano. E, assim, ele pode até ser indicado pela parte técnica dele. Porque, infelizmente, na parte de narrativa, ele deixou muito a desejar. Infelizmente. E é com dor no coração que eu falo isso, gente. Aliás, meu gote de 2019, ele veio tardiamente, mas é control. Só queria deixar essa informação, assim. Cesar falou, mal sabia a Moni sobre Resident Evil Village também. Aliás, a galera tá puta comigo no Twitter. Falaram que eu sou hater do Village. Andaram dizendo por aí que eu não gosto do Village. Não é bem assim. Aliás, quando eu falo que Resident Evil não precisa de ficar seguindo com o remake atrás de remake. Gente, não é por mal que eu falo essas coisas. Eu entendo a motivação de vocês pra querer remakes. Mas o meu medo se concretizou. E não foi num nível, assim, de tá vendo? Eu avisei. Pelo contrário, eu fico bem triste. Porque, como eu falei, eu mesma acreditei. E eu acabei me decepcionando também. E, assim, teve chacota em relação a essa minha opinião. De, gente, deixa o remake pra lá. Não precisa de remake. É desnecessário. É supérfluo. Vamos seguir com a história. Vamos fazer um Resident Evil 8 aí e tal. O Pota Dio, né? Que eu sempre brincava com vocês. Pô, a Dio não aparece desde o 5, não sei o quê. E tinha, tipo, muito deboche, assim, das pessoas virem e falarem... Minha querida, você não quer remake? Joga o clássico, então. Pronto. Sempre vai ter o clássico. O clássico não vai ser proibido. Oi, Kika! Boa noite, tudo bom? A gente tá revendo um desabafo que eu fiz na época do 2 Remake, logo depois do lançamento. É... porque eu tava chacheada com o 2 Remake. E muita gente ficou brava comigo quando eu lancei esse vídeo. E aí eu coloquei, eu privei ele na época. Hoje ele tá pra membros. E hoje a gente tá reagindo. E aí? Mas é aquilo que eu falei, tipo, o clássico vai ser substituído pelo Remake. Era o que eu achava nessa época. Hoje, na verdade, a gente sabe que é muito pior a situação. Mas pelo menos são duas timelines, entendeu? O Everton falou, chateada com o 2 Remake, mas eu esperava pelo 3. Eu acho que foi por isso que o 3, tipo, me decepcionei com o 3, claro. Mas eu acho que já tinha... É tipo assim... A pele já tava machucada, sabe? Já tava com aquela cicatriz. Aí vier der outra facada, assim. Aí você vai, tipo, doeu, mas nem tanto assim, sabe? Primeiro a facada dói mais, né? Depois a pele já ficou... Eu já tô torcendo pra que não, pra que a Capcom volte atrás e quebre esse padrão de o Remake ser o que vale, né? E virar e falar... Não, ó, gente, o Remake não conta. Ele é só a reimaginação mesmo que a gente falou. Eu acho que até um pouco dessa história de reimaginação que eles colocaram aí, eu acho que eles já estavam esperando que... que o pessoal fosse criticar em relação à história. O que me deixa ainda mais triste. Porque eu já bati várias vezes na tecla de que... A Capcom parece que ela não se importa com Resident Evil como ela deveria se importar. E eu ainda acho isso. Hoje eu acho isso muito mais, inclusive. Ainda mais porque hoje tem Monster Hunter. Que vende igual Coca-Cola geladinha na... Em qualquer lugar. Né? Então... Ai, ai. Com os fãs de Resident Evil como ela deveria se importar. Então, quando eu falo todos esses defeitos, quando eu aponto defeitos no Remake do Resident Evil 2, eu não estou falando por mal. Eu acho que a gente, como fãs, a gente merece muito, muito mais do que a gente recebeu. Eu acho que a gente, como fãs, eu acho que a série Resident Evil, por ser a mais rentável da empresa, merecia muito mais do que esse Remake teve em questão de narrativa. E aí? Ninguém viu essa parte, não chegaram nessa parte, né, do vídeo. Por isso que estavam dando deslike e se desinscrevendo no meu canal. Eu falando que a fanbase merece muito mais. Ninguém viu. E eu ainda acho. Eu acho que a Capcom, ela... Eu já falei isso, né? Eu até falei isso na análise com spoilers. A Capcom, ela tem deficiência com história. Desde que o Sugimura morreu. A gente teve a história do 4, né, que já foi... Já não foi feita por ele. Que é... E cara, a história do 4, eu não acho ela tão ruim. Sabia? Eu acho que o tempo inocentou a história do 4, tá? É uma história bem diferente do que a gente estava acostumado. É isso, é verdade. É uma história bem diferente. Saiu muito do que a gente conhecia de Resident, né? É verdade. O povo viu só o que queria ver. Pois é, Eduardo. Roberto, aí a Capcom entendeu e mandou mais remakes. Aí ela pegou e mandou o 3, que a história é muito pior. Com a franquia. Então, não faz jus. E aí foi indo, teve o 5, e aí teve o 6. E assim, os Revelations 1 e o 2 foram exceções, eu acho. Eu acho que eles têm histórias muito boas. Por quê? Porque terceirizaram o roteirista, né? Que é o Daisato. Que faz anime no Japão e tudo. Tem umas coisas meio fantasiosas e tudo, tipo, bem exageradas. Mas que são histórias muito boas. Tanto que, assim, eu tô vendo muita gente falar que o Resident Evil 2 Remake foi a melhor coisa desde o Resident Evil 4. Em Resident Evil. E eu vou discordar. E, mais uma vez, é a minha opinião pessoal como fã. Também ignoraram o que eu falei nessa parte, a minha opinião pessoal como fã. Não, e teve muita gente falando assim, mano, tipo, você tem que ser imparcial. Caralho, é a minha opinião de fã, cara. Eu sou fã da porra do jogo. E, tipo, ninguém precisa concordar com a minha opinião. Mas eu acho que, em questão de narrativa, a melhor coisa que a gente teve na franquia, há muitos anos, foi Revelations 2. E eu sustento essa opinião até hoje. Depois do Resident Evil 6, Revelations 2 foi... Pois é, opinião imparcial é foda, Eduardo. Opinião imparcial é, tipo... É, tipo, sei lá... Cair pra cima, sabe? Descer pra cima. Não tem como! Anderson falou, esse vídeo é de que ano? Esse vídeo é de 2019. O 1 também, mas principalmente o 2. Eu acho que a história do Revelations 2 é muito boa. E é um dos últimos jogos que saiu, que eu acho que, dos últimos, ele é o meu favorito. Dos últimos jogos, assim. Ele é o meu spin-off favorito. E era nesse nível de narrativa que eu tava esperando o Resident Evil 2 Remake. Melhorar o que já era bom. E, cara, quando eu paro pra pensar... Não, sabe o que é? O Gustavo falou também que o 7, né? Que o 7 foi lendário. Sim, mas é que o 7, ele cai na mesma questão do 4. Que ele mudou tudo de novo, entendeu? Então, eu acho que o Revelations 2, ele entrou... Ele ainda tava dentro daquilo que a gente tava acostumado. Ele ainda tava dentro daquele arco, daquele jeito que as coisas eram feitas, que a gente tava acostumado naquele momento. Daí veio o 7, bagunçou tudo. E, assim, eu amo o 7, gente. Mas o negócio do Mutamisseta, eu acho que acabou sendo totalmente cagado no Village, sabe? Hoje, né? A gente tem que pensar no 7 como o 7 mais Village, né? Eles são uma coisa só. Que é uma continuação direta. E a gente pode pensar neles, né? Como uma coisa só, né? Que eles são uma coisa só. Mas a gente pode pensar nos dois como uma coisa só. E, nossa, o Village cagou a parte do Mutamisseta pra mim, assim. Infelizmente. Que nem eu falei. Eu vou repetir mais uma vez antes. Resident Evil 2 Remake é um jogo maravilhoso, tecnicamente falando. A R& é maravilhosa. Olha o medo. Dizer tudo isso de novo. E ainda assim sobre hate. Uma obra-prima em questão técnica. E, com certeza, ele deve ser indicado a jogo do ano. Mas ele não ganha. Eu acho que ele não ganha, né? Não ganhou. Então, eu acho que eles conseguiram estragar uma história pronta. A gente sabe que a Capcom tem deficiência com história. Mas eles conseguiram estragar uma história pronta. É difícil. É difícil. É difícil pra mim falar tudo isso. Sabe? Por mais que eu falo. Por mais que eu tenha falado. Gente, Remake é desnecessário. Eu nunca torci contra. Pelo contrário. Que nem eu falei pra vocês. Eu me deslumbrei também. Eu também desejei esse remake. Depois que eu comecei a ver. Eu comecei a acreditar. Eu falei. É, eu acho que a Capcom tá dando a atenção que a série merece. E eu me decepcionei de novo. Então, assim. Primeiro de tudo. Eu quero... Eu quero deixar aqui. Um pedido de desculpas que eu acho que eu nem precisava deixar. Eu nem precisava deixar. Em relação à minha opinião. E mesmo assim, não aceitaram o meu pedido de desculpas. E me xingaram. E se desinscreveram do meu canal. Gente, eu acho que nesse dia... Assim, meu canal tinha, sei lá, 25 mil inscritos. Eu acho que eu tomei umas 100 desinscrições, assim, num dia. Tipo, em algumas horas. Porque o vídeo não ficou muito tempo no ar. E... Aí eu peguei e prevei o vídeo. Se por um acaso, a minha opinião, de alguma forma, te machuca. O que não deveria. Porque a minha opinião... Tipo, opinião é que nem bunda, como dizem, né? Cada um tem a sua. Mas eu tenho um canal pra falar disso. E assim, eu acho que eu tenho um currículo pra falar disso. E não é, tipo, querer colocar um monóculo e querer me fazer de superior. Não é, gente. É porque, assim, eu me dedico a Resident Evil há muitos anos. Eu tô com 33 anos. Eu comecei a jogar com 11. Ai, eu era tão novinha quando eu comecei a jogar. E ai, olha aí eu com 33, gente. Olha aí eu com cara de brava com 33. E comecei a estudar a história desde o primeiro jogo ali, traduzindo o file com, sei lá, com dicionáriozinho escolar. Sabe? Querer entender aquela história e tudo mais. Eu... Eu já falei um vídeo português aqui no Brasil. É verdade. Sabe? Antes a gente só tinha esse conteúdo lá fora. Sabe? Eu me dedico a estudar a história. Hoje Resident Evil é meu sustento. Né? Eu já falei sobre isso aqui. Eu já falei sobre... Eu então vou fazer um vídeo melhor sobre isso, sobre produção de conteúdo e tudo. Mas as pessoas assinam o Resident Evil Database através do financiamento coletivo do Padrim. Ou do membro do YouTube, do canal do YouTube aqui. E eu acredito muito no meu trabalho. Porque eu me dedico muito. É verdade. E a gente o Padrim nessa época. A gente o Padrim também. E sim, é verdade, tá? Eu criei a primeira linha do tempo em português de Resident Evil. Tá lá no nosso site, ResidentEvilDatabase.com. Sabe? Eu não tenho aquela coisa de achar que o meu trabalho é uma bosta. Às vezes eu tenho. Às vezes eu tenho. Eu tenho. Muito. Esse às vezes, eu leio assim muitas vezes, tá? Eu falo, não. Eu acho que eu posso melhorar nesse aspecto. Mas eu acho que, assim, em todos esses anos... E eu juro que não é com pretensão de, tipo... Querer me fazer de nariz empinado nem nada. Mas eu acho, assim, que todos esses anos de estudos sobre a série querem dizer alguma coisa. Né? Então, quando eu aponto esses erros, e quando eu corrijo as coisas que a galera fala, né? Tipo, tem muita desinformação, às vezes. Não é por mal. É pelo bem da série. É pelo bem da comunidade. Ai, quer ler, quer ler... Quer entender, entenda. Não quer também vá merda, né? Eu nunca falei nada por mal. Então, se por um acaso, algum dia eu falei alguma coisa que tenha ferido vocês, tenha atingido vocês pessoalmente de alguma forma, eu peço desculpas desde já. Nunca foi a intenção. Aí, gente, eu era mais passiva-agressiva nessa época. Na verdade, eu era mais agressiva. Hoje eu tô mais passiva-agressiva. Hoje eu engolo mais sapo, assim. Hoje eu finjo demência. Muito mais, assim. Tipo, ah... Finge que não é comigo. Faço egípcia hoje em dia, sabe? Mas, ó, olha... Mas também quando me pega pra me deixar nervosa também, sai de baixo também, entendeu? Mas eu era... Eu acho que eu era mais agressiva nessa época. Hoje em dia eu tô mais, tipo... Tô fazendo mais vista grossa pra muita coisa, assim. Mas ainda dá pra me tirar do sério, tá? Insiste muito no meu calo pra você ver se eu não dou-lhe um murro na cara. Nunca foi a intenção, é... Sei lá, debochar de alguma coisa. Nunca foi a intenção, é... Menosprezar alguma opinião. Alguma coisa do tipo. E principalmente em relação ao remake. Porque eu me magoei muito com alguns comentários, né? Que, inclusive, partiram de mídia especializada. Né? Pessoas com deboche. Que, tipo, quando eu falava não precisa de remake. Pessoas vinham e falavam. Então fica com o clássico, já que você gosta tanto do clássico. Bem que eu queria. Agora bem que eu queria. Bem que eu queria mesmo. No fundo do meu coração, bem que eu queria ficar com o clássico. Então, quando as pessoas diminuem o seu trabalho, a partir de uma opinião sua, isso dói também. Então, tipo, isso aconteceu muito. Eu tive uns problemas recentes com a internet e teve gente contrária à minha opinião em relação aos remexerentes necessários, torcendo pra que eu não pudesse jogar o jogo e continuasse com o problema de internet. Gente, nessa época eu tive um problema tão ferrado de internet, que eu não vou nem entrar em detalhes, que eu não gosto nem de lembrar. Mas eu tava, tipo, com muitos problemas de internet nesse apartamento. Aí eu troquei pra uma outra internet. Ela era pior. Nossa, quem é da época, só quem viveu sabe. Só quem viveu sabe. Eu fiquei doente, cara. Porque era meu sustento, né? Era meu sustento. E eu tinha acabado de fechar o contrato com a... Com a... Com a StreamCraft. Aí começou a dar problema na internet. Puta, foi foda, cara. Foi foda. Ó, o Enio lembra, eu lembro. Nossa, gente, foi terrível, assim. Terrível. Porque, ué, já que você não quer esse remake, você que fique jogando clássico enquanto todo mundo joga o remake. Sendo que faz parte também do meu trabalho, do meu sustento, né? Da minha produção de conteúdo aqui. E é uma coisa a qual eu me dedico por horas e horas e horas e horas do meu dia. Ó, falam que eu sou rancorosa, mas eu não lembro quem foi que falou isso, sabia? Assim, se eu citei é porque alguém falou que eu não ia mentir, né? Mas eu não lembro. Olha aí, eu não sou rancorosa. Só um pouquinho. Mas eu não sou tão rancorosa. Eu achei que eu era mais rancorosa, inclusive. Porque eu lembraria quem falou isso. E eu não tô reclamando disso. Pelo contrário, eu faço com o maior prazer. Mas é desnecessário, mais do que remake é desnecessário, também é desnecessário você desejar o mal de uma pessoa por causa de uma opinião contrária. Então, a mensagem que eu deixo aqui é, primeiramente, me desculpe se eu te ofendi de alguma forma por causa da minha opinião. Segundo... Se você aceitar a desculpa também, vai se lascar. Vai se lascar. Vai se lascar. Desculpa, gente. Eu tô... Ai... O Vlad falou, fisicamente a Moni mudou muito. Nem parece a mesma pessoa. Pois é. Meus cabelos, quanta diferença, né, gente? Ai... Não, gente, que é isso. Não, não. Não é verdade. Não é bem assim. Não é bem assim. O Enio falou, tudo que eu sei de Resident Evil eu devo à Moni. Gosto muito do jeito da Moni. Obrigada, Enio. No que não seja esse tipo de pessoa que leva uma opinião tão a ferro e fogo que você precise esperar que a pessoa se dê mal por ela pensar diferente de você. E, principalmente, o meu último recado. Sempre, sempre exijam mais. Mantenho isso também. Eu achei que eu ia mudar a minha forma de pensar desse vídeo. Eu sei que esse remake é importante pra vocês. Eu sei que esse remake é importante pra muita gente. Mas ele podia ter sido muito mais. Podia. Você que tá assistindo, você merecia muito mais. Eu, que tô gravando esse vídeo, por todo o meu trabalho com Resident Evil, por toda a especulação que eu fiz, eu merecia muito mais. Toda a fanbase, todo mundo que trabalha em prol de Resident Evil na fanbase, não só na brasileira, mas na internacional, merecia muito mais desse remake. Merecia muito mais. Porque a gente sabe que a Capcom podia fazer muito mais. E ela não fez. Eu acho que, assim, eles fizeram com muito esmero a parte da delegacia. Realmente, a parte da delegacia tá muito incrível. E eu vou repetir de novo, gente. Resident Evil 2 Remake é uma obra-prima técnica. O Gabriel falou, Nossa, você tava muito indignada mesmo. Tava só urgindo vigor, né? Eu tô indignada! Eu tô indignado! Mas eu lembro, cara, assim, primeiro eu já tava puta com os problemas de internet. Já coloca isso no... No bolo aí, tá? Aí eu lembro que foi assim. Eu terminei a campanha do... Pera, foi? Vou jogar da Claire primeiro. Não lembro agora. Acho que foi a do Leon. Tá, eu tava falando... Dizia eu que a aritmética... Não. É... Eu joguei a campanha do Leon. Aí, beleza. Aí eu joguei a campanha da Claire. Da primeira jornada. E quando eu terminei com o Leon, veio o aviso da segunda jornada com a Claire. Só que eu falei, ah, eu vou jogar primeiro a primeira jornada com a Claire porque eu quero jogar a segunda jornada do Leon. Porque eu achei que ia ter as cenas do Leon, né? Com a... Do beijo dele. Romântico com a Ada. E aí foi só a mesma coisa da primeira jornada. Aí, ali... Por isso que eu tava com essa cara. Por isso que eu estava com essa cara. Enfim. Mas é isso. Vamos voltar aqui, gente. Vamos voltar, então, para o nosso react da Moni do passado. Que tá brava. Tá brava. Em aspectos técnicos, o jogo é impecável. Mas, infelizmente, a Capcom pecou no que ela sempre peca há muitos anos. Que é a narrativa. E eu me pergunto até quando? Até quando a Capcom vai continuar dando essas mancadas com narrativa? Até quando a Capcom vai continuar fazendo história meia boca para os jogos dela? Ou estragando história pronta? Porque estragar história pronta foi a coisa mais absurda que eu já vi em toda a minha vida. Eu entrevistei o produtor lá na BGS. O produtor Hirabayashi. E ele prometeu. Ele falou para mim, olha, não tem nenhum furo em relação à história. Não vai ter nenhuma incoerência, nenhuma inconsistência. Eu perguntei, vocês estão tomando cuidado? Que tipo de precauções vocês estão tomando? Eu vou deixar o link. Eles usaram camisinha na hora de... FUDER O DOIS REVENGOS! Tá, parei. Link da entrevista que eu fiz com o Hirabayashi. Aqui na descrição para vocês. Estou até um pouco cansada porque eu tenho trabalhado muito esses dias. Realmente, gente. Eu estava... Olha o meu... Eu estava na minha olheira. Tipo, eu estava tendo tanto problema com a internet. Era, tipo, toda hora recebendo técnico. Eu não dormia. Cara, eu fiquei doente nessa época, cara. Desde que o Resident Evil 2 Remake foi mostrado na E3, na verdade, eu tenho trabalhado muito, né? E eu não estou reclamando, só. E eu estava fazendo muitas coisas. Estou constatando que às vezes me falham as coisas que eu estou falando, né? E eu quero deixar esse vídeo o mais cru possível porque ele é um... É um recado que eu tenho para passar, né? E ele falou que não, tipo, meu, eu estava em êxtase. Primeiro porque um produtor de Resident Evil estava pela primeira vez no Brasil. Cara, quanto eu sonhei com isso. Eu estava deslumbrada. Cara, mas é óbvio, cara. Você tem a oportunidade de entrevistar tete a tete um produtor do jogo, caralho, sabe? Ah, eu acho que na época... Será que na época o pessoal estava falando, tipo, ah, já que você não quer remake e não tem que entrevistar o cara? Cara, não duvido, não duvido, gente. Deve ter tido gente falando isso, mas se teve eu não lembro quem. Estava extremamente deslumbrada. E era a minha terceira entrevista com o Hirabayashi. Eu tinha entrevistado o Hirabayashi em 2012, na época do Resident Evil 6. E depois no HD Remastered, que ele que foi o produtor da remasterização do remake do 1. Que é o meu jogo favorito. E eu achei que o Resident Evil 2 Remake estava em boas mãos. E estava. Porque em parte técnica, realmente, o jogo está impecável. Eu vou dizer isso pela milésima vez. Ai, gente, é... O 6, ele pode ter muitos problemas, mas, cara, ele consegue conectar 4 campanhas. Só queria tirar isso do coração. E o 2 não soube fazer isso. Né? Não há crítica nenhuma pra parte técnica. Tanto que, o que eu tava falando, que até... Eu até interrompi meu raciocínio. A delegacia está incrível. A parte da delegacia está incrível. Porque a primeira impressão é a que fica. Mas a impressão que eu tenho é que depois o resto do jogo, do esgoto em diante, a segunda parte do esgoto em diante, ficou corrida. Inclusive em detalhezinho de cenário. O próprio laboratório ficou... Não ficou com esmero da delegacia. Eu acho que eles botaram muitos esforços na delegacia e o resto do jogo eles... Não fizeram com tanto capricho. Né? E isso eu tô percebendo agora que eu tô jogando mais, né? Tipo... Ah, você falou uma coisa na análise com spoiler e sem spoiler e agora você tá falando mais. Porque eu tô jogando cada vez mais. É, tipo, você joga uma vez. Aí você tem uma visão. Aí quando você joga de novo, você vê, às vezes, coisas que você não viu. Ou você presta atenção de uma forma diferente, né? E aí você acaba mudando, às vezes, o que você acha, né? Então eu acho que isso é normal. Eu, pelo menos, eu sou assim. Tipo, ai, putz... Pensando bem... Pensando bem... Né? O jogo eu não parei de jogar ele. Vocês não sabem que só os idiotas têm certeza das coisas? Eu tenho certeza disso. Obrigada, Nicolas. Boa noite, Moni. Discordo de 95% desse vídeo. Eu acho dois remakes maravilhosos, mas não me desinscrevi nem dei hate. Acho isso infantilidade. Obrigada, Nicolas. Obrigada. Muito obrigada. Eu recebi ele no dia 17 de janeiro. E hoje, que eu tô gravando, é dia 28. E desde que eu comecei a jogar ele, eu não parei. Eu, tipo... Quando eu não tô jogando ele, eu tô produzindo conteúdo sobre ele. Eu tô vendo gravações minhas. Eu tô editando vídeo. E aí a gente vai percebendo mais coisas, né? E conforme a gente vai conversando com pessoas também da comunidade, a gente vai percebendo mais coisas também. Então, sim, a minha opinião é... Tem coisas acrescentadas. Eu tenho coisas, né, que eu tô acrescentando aqui. E eu vou... Vou reforçar. A gente tem que exigir da Capcom, que é a minha desenvolvedora favorita, desde que eu era criança. E eu não tô falando isso pra puxar saco de Capcom, não. Porque o pessoal da Capcom do Brasil mesmo sabe que quando precisa puxar a orelha, eu puxo. Eu tenho... Eles sabem. Gente, eles sabem. Eles sabem. Eu acho que eles devem olhar e falar assim, e lá vem ela. Ai, meu Deus. Ah, e lá vem. Eu tenho contato direto com eles. E todas as vezes que precisou puxar a orelha, eu puxei. Eu nunca poupei palavra. Eu nunca fiquei puxando o saco da Capcom pra ganhar jogo, como muitas pessoas já disseram pra mim. E dizem até hoje. E dizem até hoje. Se a Capcom me dá os jogos, porque o pessoal fala me dá, né? Se a Capcom me cede os jogos pra fazer análise em material, eu acho que é por causa de todos os anos que eu trabalhei. Teve até um comentário no YouTube, não, no Twitter, esses dias que falou que eu recebi o jogo antecipado, que ter virado amiga do produtor valeu a pena. Amiga do produtor! Eu joguei bolinha de gude com o produtor, cara. Eu joguei bolinha de gude com o produtor. Cara, como a nossa visão das coisas muda, né? Hoje eu assistindo, eu dou risada, cara. Mas eu lembro que eu fiquei muito chateada nessa época. Hoje eu dou risada. O tempo cura muitas feridas, né? Cara, eu não virei amiga de ninguém. Eu estava ali na BGS fazendo o meu trabalho, que era entrevistar o produtor. E eu fui um dos poucos sites que fez isso por causa da minha bagagem, eu acredito. Drop the mic, não, tia. Eu acredito que foi por causa disso. Eu quero acreditar que foi por causa disso, e eu sei que foi por causa disso. Como eu disse pra vocês, não é... Não tem nada a ver com o fato de eu ter ameaçado de morte todo o pessoal da Capcom Brasil, tá? Não tem nada a ver com o fato de eu ter ameaçado eles de morte, gente. Eles me deram essa oportunidade porque eu mereci sim. Mentira, gente. Eu não ameacei ninguém de morte. Que horror. Monóculo nem nada, mas eu acho que eu tenho currículo com o Resident Evil. Então, foi por causa disso que eu entrevistei o produtor. Nada mais. Aí a gente tem que valorizar o nosso trabalho, né? É isso mesmo, Monique do passado. Gostei que você se impôs e disse que foi merecedora pelo seu trabalho, sim. Obrigada, Monique do passado. Eu concordo com isso da Monique do passado. Foi por causa disso também que eu venho recebendo jogos pra testar e nada mais. Não é porque eu sou amiga da Capcom, não é porque eu puxo o saco da Capcom ou porque eu puxo o saco de produtor. Eu nunca fiz isso. Eu nunca precisei fazer isso. Eu trato as pessoas bem. Não vou ser grossa com ninguém. Porque eu seria. Minha mãe me deu educação. Mas eu nunca precisei puxar o saco de ninguém pra conseguir nada. Ah, mas é verdade isso. Tipo, eu trato as pessoas bem. A pessoa me tratou bem? Eu tratei bem. A pessoa me tratou mal? Eu... Tá, beleza. Então, né? Algumas eu trato pior ainda. Mas... Mas é isso. Tipo, eu trato a pessoa bem. A pessoa tá me tratando bem, eu vou tratar ela bem, ué. Tipo, a pessoa é educada comigo. Querem que eu dê um soco na cara? Chega lá o pessoal da Capcom. Oi, tudo bom? Não sei o que, não sei o que. Eu vou lá dar um murro na cara deles? Caralho. Bom dia ao caralho, sabe? Tipo, não, né? Evandro, obrigada, amor. E fiz rank S todos os cenários do Umbrella Chronicles. Olha ele! Parabéns e obrigada pelo superchat. Enfim. Eu vou dizer mais uma vez pra vocês. Exijam, exijam e exijam da Capcom. Porque ela é uma empresa capaz, sim. Eu vejo nos jogos antigos de Resident Evil o quanto eles são incríveis. E eu acho que dá pra voltar. Pra aquela época de narrativa incrível que a gente tinha, sim. Os Revelations são a prova disso. E eu não estou falando de aspecto técnico. Porque nisso a Capcom nunca pecou. Apesar do Resident Evil 6 não ser, né? A parte técnica do Resident Evil 6 também não é legal. Tipo, eram as épocas finais da MT Framework, que era o motor gráfico antes da R Engine. Mas mesmo assim, o 6 também foi um jogo muito ambicioso, né? E ele também tem as suas coisas boas. Mas há muito tempo que... Que assim, apesar deles se esforçarem, a parte de narrativa sempre fica aquém do que pode fazer. De eles se esforçarem, apesar deles se esforçarem. Não. Não. Os Revelations, que nem falei, foram exceção porque foi terceirizado. Mas... Dá pra fazer melhor. Sempre dá pra fazer melhor. Eu acho isso. Inclusive, eu acho que se as pessoas tivessem reclamado mais da história do 2 Remake, a do 3 Remake não teria vindo como veio. Falo mesmo. Eu acho isso. Desculpa. Eu... Eu penso isso. Talvez... Dá pra fazer melhor e a gente... Batindo... Talvez, se as pessoas tivessem reclamado mais, a gente ter tido 4 cenários A, talvez eles tivessem feito melhor com a história do 3 Remake. Porque, assim, gente, o gameplay e a narrativa estão intrinsecamente unidos e uma coisa acaba puxando a outra. Então, se eles mexem na narrativa e simplificam a narrativa, obviamente que o próprio caminho do jogo vai ser afetado, entendeu? Então... A gente tem que exigir sim. Olha o tamanho dessa fanbase, cara. Valeu, Messi. Viu na sessão 86 de 2017. Nascimento e morte da Lorde, respectivo. Tá falando. É o Vestflek, gente. Olha o tamanho dessa fanbase. Eu acho que eu nunca vi uma fanbase tão fiel. E essa mesma fanbase agora tá passando pano pros problemas do Resident Evil 2 Remake. E aí veio o 3 e cagou mais ainda na cabeça. Aumentou um monte. Tipo, sabe quando eu falo assim, ah, o que que acontece se alguém pisar na merda? Aumenta um monte, sabe? Tipo... Isso é o que aconteceu. Parem! Parem! Tudo bem. Se você acha que o jogo é incrível, ótimo. Que bom que você não sentiu os problemas. Mas tem problemas. Tem problemas que não precisavam ter. Então, vamos exigir. Vamos pressionar. Eu tô assim, ó. Na perna, ó. Deve ter terminado esse vídeo com a perna vermelha, assim, ó. Toda hora. Caramba, mano. Caramba, mano. Porra. Pô, Capcom. Cadê aquela empresa que fazia umas narrativas foda pra Resident Evil? Que trouxe uma história que nem Code Verônica. Que nem o Remake do primeiro jogo. Que além de pôr a história do jogo original, ainda melhorou. Adicionou as coisas que não podia ter adicionado no original. E aí, finalmente fez o jogo que eles queriam fazer. Feliz 2-2-3-6, LF. E mais um tapa na perna. Vamos parar de se contentar com pouco. Vamos parar de se contentar com... Melhor do que nada. Vamos parar com isso. A gente tá aí há anos. Alimentando a franquia. Caralho, mano. Eu devo ter terminado o vídeo com a perna toda cagada, assim, ó. A corneta da roxa, né, Luiz? Puta merda, cara. O que é mais vendida, da Capcom? Para de errar. Caraca! Dá atenção que a série merece. Eu vivo batendo nessa tecla. Dá atenção que a série merece. E eu tô me repetindo aqui. Até entrar na cabeça. Não só da Capcom, mas da Fanbase também. Enfim, eu já falei muito. Então, em resumo, né? Desculpas por qualquer opinião. E exijam. Exijam porque a nossa Fanbase... Eu nunca vi uma Fanbase tão fiel. E eu acho que... Eu vi muita gente, inclusive da mídia especializada, falando que... Ah, a Capcom não merece... A Capcom não merece os fãs que tem. São os fãs que não merecem... A Capcom, como que eles têm? É isso aí! É isso aí, Monique, do passado. Pô, vai... Ai, nossa, a Capcom não merece os fãs que tem. Realmente. Realmente. Porque esses fãs fazem tudo. É o que eu sempre falo. Os fãs fazem tudo. Então, realmente. A gente merecia muito mais. Que dá pra melhorar muito. Muito mesmo. Tá? Então, fica aqui esse meu recado. E lembre-se que a gente tá aí no Padrim. A gente tem o PicPay. E se você quer continuar acompanhando o nosso trabalho aí, quer que o nosso... Vire membro. ...o trabalho continue existindo. Considere nos ajudar. Beleza? Beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo com um clima melhor. Porque eu não vou mais falar sobre isso. A partir de agora. Vamos voltar pro conteúdo de lore. E é o que a gente tem. Beijo. De novo. Tchau. No final, eu tava ficando sem voz, né? Vocês perceberam, né? Eu tava ficando sem voz. Rapaz... O tempo me inocentou. O Roberto disse que o tempo te inocentou. Moni. O Tom falou... Moni mais revoltada que Siri na lata. Ai, ai. Eduardo falou só a verdade. Esses três aí meio que ficou ruim por causa da fanbase. E parem, diz Moni. Não, calma. Não é assim também. César falou que o tempo me inocentou. Eduardo falou que eu nunca fui culpada. Eduardo falou... É isso. Com certeza inocente. É o julgamento... Não tem o julgamento do Chaves? Teve o meu julgamento agora. E daí ele falou... Três remakes e não aceitou a Moni. Obrigada. Eu fui absolvida. Obrigada. Eu vou acreditar em vocês. Ai, ai.